Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. A nova campanha é Se Chamou É Pra Tá Pronto. Ontem foi com o motoboy essencial, hoje vai ser comigo e amanhã com o Marcelo Castelli. A gente já está cansado de alguns restaurantes nos chamar, certo? Ou melhor, o iFood está chamando e quando a gente vai fazer a busca do pedido, a gente vai passar lá de 30, 40, às vezes uma hora de relógio para poder retirar o pedido. Isso afeta muito, certo? No dia a dia das nossas entregas, principalmente naqueles dias de alta demanda. Imagina você indo buscar um pedido de 6h50 e você ter que passar 30, 40 minutos para poder retirar esse pedido e ainda vem aquela taxinha de espera, certo? que não é tão desejável como muitos entregadores estão achando muito ruim desse nova modalidade do iFood pagar centavos por alguns minutos de estar esperando, a partir do 16º minuto. Isso aí não é válido para a gente. A gente quer chegar e o pedido esteja já pronto. Assim que fazer a coleta, a gente já quer entregar para o cliente. Após entregar o cliente, a gente já quer outro pedido na tela. Simples e fácil. Seria muito bem também o iFood adotar algumas coisas do tempo da Uber Eats. Após a gente fazer uma coleta, certo? Do cliente, da forma que a gente já chega, o pedido já está pronto. A gente já saindo para poder fazer a entrega no cliente e automaticamente já está chamando uma outra corrida no qual a gente já vai aceitar, vai fazer a entrega do cliente e a gente já sabe que tem que fazer mais uma nova coleta e já chegando e o pedido estando pronto. E isso, a nossa correria, seria bem flexível e bem agradável para todos os clientes. E principalmente para nós, que a gente ia ter um bom rendimento nas nossas entregas. Agora lembrando, da forma que eu estou falando, não seria ele agregar alguns valores acima por KM, mas sim por valores de coleta diferencial. Se eu estou fazendo uma coleta agora, estou indo fazer uma entrega, se eu estou recebendo uma nova chamada, eu vou receber mais um valor referente à nova chamada. Então é como se eu tivesse já terminado a minha entrega e eu estou recebendo um novo pedido. Então, por isso mesmo, a campanha é Se Chamou é para estar pronto. Assim, a gente vai poder fazer o nosso bom e o nosso trabalho. E agora eu vou deixar a voz para o nosso parceiro, Marcelo Castelli. E agora eu vou deixar a voz para o nosso trabalho.